Eu jurei não bater na sua porta Olha eu batendo e quebrando outra promessa Eu tentei não tocar mais o seu nome Mas de cada três palavras uma me interessa Você é o problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa vou fazer questão de quebrar Sabe o que você tem? Tem sorte que sempre já vem Você é a quarta bomba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? Tem sorte que se beija bem Só me deixa rir porque sabe que eu vou voltar Sabe o que você tem? Tem sorte que se beija bem Você é a quarta bomba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? Tem sorte que se beija bem Só me deixa rir porque sabe que eu vou voltar Obrigado!